Eu vou fazer xixi, não olhem Deus, ela bebeu demais, vou deixar o corpo dela aqui Isso, joga aqui no canto Olha gente, eu não tô bêbada, não tô hein Ai como eu tô apertada Ei, para de olhar Para de olhar A arma Vamos ver quem pega primeiro No 3 1, 2, 3